Gênesis capítulo 39 José foi conduzido ao Egito, e Putifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou-o aos ismailitas que o levavam. O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu Senhor, o egípcio. Seu Senhor viu que o Senhor estava com ele, e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu Senhor, que o empregou a seu serviço, pondo a testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto o Duque se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isso, que a mulher de seu Senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe, dorme comigo. Mas ele recusou, meu Senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa, ele nada me interdisse, exceto tu, que é sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa. Ela segurou-o pelo manto, dizendo, dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido. Chamou a gente de sua casa e disse-lhes, Vede, trouxeram-nos este hebreu para casa a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me ponho a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José, até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela que nos trouxeste, veio a minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se. E lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. O senhor estava com ele. Mostrou-lhe sua bondade, e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus